Eu sou IN, inclusiva. Eu sou IN, incrível. Eu sou IN, intransponível. Eu sou IN, íntegro. Eu sou IN, independente. Eu sou IN, interativa. Eu sou IN, inconformado. Eu sou IN, insatisfeita. E por isso, luto por todos nós. A era da intransigência é demasiado pitoresca para podermos aceitá-la. Vê os momentos que já assistimos na história da humanidade. Não precisamos de ir ao YouTube ou ver os noticiários. Olha à tua volta e toma atenção ao mundo que te rodeia. Uma era bacoca de censura emocional, de respeito pela liberdade, pelas orientações de cada um, marcada por ideias inúteis e infantis. Temos a certeza que há quem queira mudar isto. Se temos a oportunidade de fazer algo da nossa existência, então levantaremos a nossa voz para que ouçam bem algo. Eu importo. Tu importas. Nós importamos. Assim, fazemos jus à era da tribo up. A tribo up luta pela inclusão.